Bom pessoal, eu vou dar uma mexida aqui nessa topodidio aqui, verde, né? Que ficou com uma dúvida aqui se o tubo realmente estava ruim ou cera-circuito. É aquela situação, enquanto você não trocar o tubo, realmente você nunca vai ter certeza se é o tubo que está com defeito, né? A gente pode fazer o maior número de testes no circuito, mas às vezes ele pode ser inconclusivo. Eu não vou nem medir nada no circuito, o mais fácil pra mim aqui está trocar o tubo. Eu estou com esse tubo aqui dessa Philco Ford. Essa Philco Ford aqui ela está... Ela tem um probleminha, mas ela está operando bem, deixa eu ver se eu... Estava, né? Operando bem. Mas enfim, dá pra gente ver que o tubo está operando corretamente. A gente abaixa o brilho. Aqui, o brilho até ela escurece totalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o... O tubo dessa Philco Ford aqui. Aqui, ó. O brilho está aqui, ó. Ela está com o brilho bom. E o brilho mínimo também. Bom, então pessoal, aí está aí a televisão, né? Eu vou fazer a troca do tubo. Vamos ver como é que está o estado dela agora, né? Eu vou ligar aqui na... Na tomada. Acho que posso até pôr alguma coisa aqui pra... Não sei se vai... Bom, o tubo está acendendo. Aí, ó. Acendeu. Ó, o tubo... Esse tubo aqui, ele não está abaixando tudo o brilho. Está vendo? Eu vou fazer a troca dele aí sem cortes pra vocês... Eu também não sei se o... Tubo vai... Se é o tubo mesmo, né? É uma hipótese. Eu acredito que seja o tubo. Aqui, ó. Está no mínimo aqui, ó. Máximo. Mínimo. Então, o tubo não está diminuindo tudo. Que é aquela história, né? Pode ser o tubo? Eu acredito que seja o tubo, né? Eu não realmente... Eu não me recordo... Já faz um tempo que eu mexo nessa televisão. Eu não me recordo se eu medi a primeira grade desse tubo. Porque a grade 1, ela realmente influencia na... Claridade da tela, né? Então, se você tiver tensões diferentes... Mais tensão ou menos tensão... O brilho da tela muda. Até que... Tinha algumas... Algumas versões de televisão valvulada que o brilho não era feito pelo... Amplificador de vídeo. Era feito pela grade 1 do tubo. Aumentando ou diminuindo a tensão. Então, o problema nessa tensão pode deixar o tubo ou muito claro ou muito escuro. Mas eu acredito que eu tenha feito sim esse teste. Eu não me recordo, mas eu acho que eu fiz sim. E alguns inscritos aí realmente colocaram algumas hipóteses aí legais que eu achei bacana. É legal esse tipo de discussão. Que também ninguém sabe... Ninguém é mestre aqui tudo. Sabe tudo, né? E também tem coisas que podem ocorrer num circuito que a gente não imagina, né? Não tem... Não tem essa, né? Ninguém é... 100% de certeza. E a gente só vai ter certeza mesmo se é o tubo trocando o tubo. Ou se a gente conseguir achar alguma coisa na televisão, no circuito da televisão, que faça o circuito funcionar corretamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Como eu coloquei a hipótese do tubo, eu vou fazer a troca do tubo. Mas, por exemplo, eu acho que teve uma pessoa que falou que pedia seu retificador. Cansado, né? Realmente pode ser. Apesar que eu acredito que um defeito no retificador aqui de alta tensão, né? Traria uma tela escura. Se o retificador estivesse fraco. Ou então, se ele estivesse com algum outro tipo de problema. O que pode acontecer também é que a tela fica realmente clara. Mas há uma expansão. Quando a gente aumenta o brilho. É que aqui não está bem sintonizado. Mas o foco da televisão, ele não altera. E se eu tivesse um problema no retificador, eu pelo menos esperaria que houvesse uma perda de foco e uma expansão da imagem, né? Uma outra hipótese também que foi levantada e que faltasse algum terra aí no circuito. Não sei, talvez... Talvez até pode ser. Até pode ser, mas é um pouco mais difícil, né? Porque a gente fez umas verificações. E também a gente trocou... Uma coisa que podia dar defeito também é o capacitor de acoplamento do tubo com o amplificador de vídeo. Porque se tiver uma fuga no capacitor, ele pode... Ele deveria diminuir o brilho, né? Mas alguma alteração na tensão aí poderia causar um problema aí de brilho, né? Mas colocadas essas hipóteses aí, bem colocadas, né? A questão é que eu ainda acredito que seja o tubo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma troca do tubo sem cortes, tá? Pra gente ver direitinho aí se é mesmo o tubo. Eu não vou... Enquanto eu estiver trocando o tubo, eu não vou falar porque eu acho que talvez o áudio fique ruim. Mas eu vou fazer aí a substituição do tubo, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui... Aqui assim eu acho que dá pra... Pega legal. Vamos fazer a troca desse tubo aí. Vamos deixar de descarregar o tubo primeiro, né? Descarregar o tubo que eu não estou a fim de levar um choque. Às vezes até tocando no tubo, como ele está sem aterramento, ele pode dar choque também. Ele acumula externamente um pouco de... Pode acumular um pouquinho de carga, né? Tô com a chave grossa aqui. Existem duas formas. Eu vou... Talvez eu acelere esse vídeo se ficar muito ruim o áudio. Mas assim, basicamente existem duas formas de chegar a uma conclusão, né? Uma objetiva, quando você sabe, por exemplo, tem que dar 12 volts no transistor. Aí você mede lá, não dá 12 volts. Dá 8, 5, 0. Você sabe que tem um problema ali. Uma outra forma de chegar a uma conclusão é pelo contexto. E aí esse tipo de conclusão sempre gera dúvidas. Porque como é pelo contexto, você não tem... não é objetiva, né? Você analisa a situação e chega a uma conclusão. Que seria esse nosso caso. A gente analisou o circuito. Chegou a conclusão que ele estava bom. Mas não é uma certeza, né? Porque é o contexto. A gente mediu o tubo e falou, ah, o tubo está ruim. Tubo velho. Aqui o tubo que a gente tinha ligado, né? Já testou. Esse tubo aqui a gente tem certeza que está bom. Porque a gente testou no outro circuito. E ele está operando, né? Só que eu vou ter que virar. Vou ter que virar porque o botão aqui, né? A chupeta da alta tensão está do lado para o lado. Coloquei ele do lado ao contrário. Tá, e vamos testar o tubo? Tá tudo ligado certinho. Vou colocar ele no vídeo máximo. Pensei que o tubo ia cair. Ah, olha, tá vendo? Agora, vou pegar e pôr mais perto aqui. Tá vendo? Agora a gente conseguiu detectar que o problema realmente é no tubo. Porque a gente trocou o tubo, ó. Vocês viram, né? Ó, brilho máximo. Brilho no mínimo. Ou seja, agora a gente tem certeza que o problema é no tubo. Aquele tubo está ruim. Aí, ó. A gente consegue controlar aqui o brilho, ó. Quando quiser. Contraste. Tá aí, ó. Perfeitinho. Perfeito. Bom, com isso a gente descobre que o problema realmente é no tubo, né? Então, tá aí. Dúvidas sanadas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tubo aqui que tá bom. Vou jogar lá na topo didio, né? Essa minha topo didio. Vou deixar esse tubo pra ela. E aí a Filco Ford aí vai ficar esperando aí o tubo. Até mesmo porque eu tenho vários outros Filco Ford, né? Eu ia ver se eu ia vender essa Filco aí. Mas, é... Sem tubo não vai ficar legal, não. Eu vou esperar um outro tubo aí pra gente fazer as trocas. Então, eu vou... O que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar isso aqui. Vou montar ali na carcaça aí e fechar a televisão. Tá bom, turma? Aí, pessoal. Mais notícias, ó. Tubo, ele não encaixa. A face dele é... Diferente. A parte de trás é igual. A tensão de filamento, tudo igualzinho. Mas a face da frente é... Ele é diferente, ó. Ele encosta aqui, mas não encosta aqui no meio. E aí na hora de prender aqui, ó. Fazer o arame aqui pra prender o tubo, né? Ele não fecha. Mas também eu vou deixar essa televisão aqui sem tubo. Eu vou... Eu vou ficar aí aguardando um tubo. Não vou nem colocar o tubo velho mais, não. Não sei. Vamos ver, né? Eu desanimei, viu? Arranjar um tubo pra essa TV aqui vai ser bem difícil. Bem difícil. Mas é... É isso aí. Então eu não vou nem... Mostrar ela fechada. Eu vou ter um novo vídeo por aí. Acho que já deu pra tirar a dúvida aí do... Do tubo, né? Ficou... A dúvida ficou sanada aí. Pessoal, vamos lá, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do tubo. Do vídeo. Eu vou ficar à espera de um tubo aí. E valeu, pessoal. Até o próximo, tá bom? Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.